Vai, vai, risa! Aaaahhhhhh! Hããããããã! Tá vendo? Você quer jogar com a 10. Não quer agarrar!? Eu fiquei ok , sei que isso, o que está acontecendo hoje!? Não quer agarrar! Ele está com medo! Abra um lado! Abra um lado da minha mão... Vai que eles estão com medo, filho, vai, vai, pega Vai que eles estão com medo, vai, olha só, eu inverti, é juiz Eu acho que a bola era nossa, só assim Vai que eles estão com medo, vai Lima, vai, pega Lima, pega Lima Pedro tem medo de zoar, mano, Pedro tem medo de apanhar, Pedro tem medo de apanhar, fala tu, Pedro Olha só, hein, atrapalha o jogo aí não, hein Ih, calma, olha o que é do mundo aqui, filho, quer me atrapalhar, se tremei mais eu vou te bater Ô, rapaz, o bagulho desse atrás de mim aí, é eu, hein O Glauco tá vindo com a fumadora Glauco, demorou demais, hein Olha, o Glauco, a bacala é a memória, hein E agora, Glauco? Tem medo de fumar com o meu celular aqui Vai editar uma parte, então Vai editar uma parte, então, mano A parte que todo mundo pegou Olha, moleque, chegou na hora de te levar no grupo Vai botar teu irmão, vai botar teu irmão, tá colado, hein Não vai pegar teu velho Ai, meu pai, ai meu pai Ei, meu pai Ele se chocou, Joãozinho Ai, meu pai 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 Ini voce Valeu, valeu É do goleiro, porra! Oh, mano, olha aí! Eita, um donado, mano! O que que tá escrito aí nessas bandeiras, cara? Dez, se eu não me engano. O que que é esse, cara? Movimenta! É deles! Olha o queijo! De novo, Salgado, de novo! Boa, Fernandes! Olha, olha! Olha a bola aí, gente! Olha, Fernandes! Pega ele, cara! Pega a parede não! Pega ele! Pega a parede? Pega ele! Negóco, bota por dentro de um naname desse! Parar de filmar comigo aqui já, hein! Parar de filmar aqui já! Pode parar, só me dá esse vídeo aí depois!